O boletim de ocorrência registrado em julho do ano passado, revela um histórico violento de Antônio Neto. No documento, a vítima relata que estava num restaurante, comemorando o aniversário de uma amiga, quando foi surpreendida com um soco no rosto. O empresário achou que o rapaz, que se declarou homossexual, estaria dando em cima da namorada dele. Depois do erro, pediu desculpa, mas o caso foi parar na delegacia, onde Antônio Neto foi autuado por lesão corporal. A vítima é um advogado que não quis gravar entrevista. Ele disse que entrou com o processo na área civil e fez um acordo com Antônio Neto. O agressor teve que se retratar por meio de uma carta e pagar uma indenização para a vítima. Antônio Neto, de 25 anos, é o motorista do carro de luxo, suspeito de atropelar e matar o vigilante, Clenilton Lemes Correia, de 38 anos, na GO020, em Goiânia. Ele chegou a ser preso, teve a prisão convertida em preventiva, mas a justiça acatou um habeas corpus para que ele responda o processo em liberdade. O que provocou uma manifestação de dezenas de vigilantes que saíram da porta do sindicato até a entrada do Tribunal de Justiça de Goiás, no setor oeste em Goiânia. A gente viu essa semana, uma juíza de primeira instância condenou a questão preventiva do autor do acidente contra o nosso irmão de farda, o vigilante Clenilton Lemes, e logo após, acho que um dia, dois dias, um desembargador aqui também do tribunal deu o alvará de soltura ao meliante, a pessoa que causou o acidente contra o nosso irmão de farda. Nós queremos justiça, que justiça seja feita. Quando foi preso, Antônio Neto negou que teria ingerido bebida alcoólica, mas essas imagens, do dia do acidente, confrontam a versão apresentada. O empresário aparece num bar, bebendo horas antes de atropelar a moto conduzida pela vítima. Estas imagens e esta possibilidade, ela aconteceu bem antes, talvez umas 12, 10 horas antes disso ter acontecido. Uma consulta ao sistema do DETRAN também revela que Antônio Neto está com o documento do carro irregular por conta de uma série de multas de trânsito, algumas inclusive por excesso de velocidade. O vigilante Clenilton foi atropelado e arrastado por mais de 200 metros pelo carro de luxo, dirigido por Antônio Neto. A placa do carro se desprendeu e ficou na rodovia, o que ajudou a localizar o motorista, enquanto a placa da moto ficou presa ao para-choque do carro. Tudo indica que ele estaria em alta velocidade. A presidente da Comissão de Direito de Trânsito, da OAB, comentou que se o veículo estivesse obedecendo os limites de velocidade, o resultado poderia ser diferente. Estudos revelam que à medida que o condutor atinge uma velocidade em excesso, ele acaba perdendo a capacidade de fazer a manobra do veículo justamente para desviar de determinados obstáculos.